E aí galera, beleza? Hoje é segunda-feira, duas e quarenta e cinco, quinze pras três Eu vou tá gravando aqui um vídeo pra vocês jogando em Berlim com o Taco Pumpkin Kui, né? Aquele taco lá que eu ganhei no torneio Pra quem não viu o meu último vídeo, eu ganhei o anel daquele torneio lá Aí Nossa, véi Eu odeio quando vem uma vontade Eu odeio quando vem uma vontade de espirrar E não sai Vamos ver aí o Ersin Ersin deu a saída, matou duas Ele tem o Taco Fênix Vamos ver o que ele vai fazer Ele foi nas lisas E o jogo tá muito fácil pra ele Olha ali onde parou a preta Agora que eu fui reparar Tomara que a azul não passa Ah, passou essa merda Filho de uma puta Ele vai ganhar Ah, mano Que merda Olha, nem pra colar preta Ele só... Mundi só serve Passa, passa, passa Ah, mano, perdi Ih, já que o cara fez O jogo tava ganho pra ele Nem eu sei o que ele fez Mas vamos lá Esse vídeo aqui Não lembro se eu disse Vai ser Eu jogando com o taco, né Como vocês já viram E especial 40 bilhões Vou tentar descolar aquele jogo ali Aí Beleza? Creuza Não Caramba Quase que eu faço uma cagada Se você não é esquecido No canal Já se inscreve Eu vou estar postando Um oito balpô Modificado com minha foto, né Com o A logo do meu canal Então fique esperto aí Vou estar postando um vídeo também Sobre doação de fichas Não sei quando Não sei qual vai sair primeiro, né Mas eu tô com Esses dois vídeos em mente Pra postar no canal Aí aqui é só Eu vou tentar uma dupla ainda Só pra Mandar esse cara ir pra casa Go home Ersin Beleza, galera? Esse foi o vídeo Especial 40 bilhões Com o taco Pumpkin Cui Aí, ó 40 bilhões Se você não é inscrito No canal Se inscreve Deixa o seu like Vamos bater 150 likes Nesse vídeo Divulgo pra todos Os seus amigos, ok Eu vou estar fazendo Uma doação de fichas Vou estar postando Mod aí pra vocês, ok Então é isso Um grande abraço Pra todos vocês E fui